Oi, gente! Hoje eu tenho uma história docinha pra contar pra vocês. É, uma das histórias mais doces que eu já fiz. Essa foi uma das primeiras histórias dessas poesias tematizadas do Palhaço Tchucco e eu vou trazer ela hoje pra você, legal? O Juquinha... Outro dia chegou assim, passou perto de mim que nem uma bala. Aí ele parou, falou assim, Tchucco, eu vou te contar uma história. Eu falei, conte, Juquinha. Aí ele disse, eu tive um sonho. Uau! Então me conte o seu sonho. Ele disse que foi um sonho bem surreal. Diz ele que tinha sonhado com um homem alpino. Sabe aqueles bem branquinhos? Só que esse homem era um brigadeiro, bem casado e de muito prestígio. Dono da fazenda Ouro Branco, onde ele tava lá no sonho dele. Só que esse brigadeiro tava dando um beijinho na Maria. Mole! O Juquinha achou aquilo uma marmelada e resolveu fazer uma chanchage. Ele disse assim, seu brigadeiro, eu vi tudo, viu? E se o senhor não me pagar um rocambole de chocolate com mel, eu vou contar pra todo mundo. O brigadeiro era muito torrone, sabe? Mas fazer o que diante daquela situação? Aí o brigadeiro falou, tá bom, bom, eu pago. Pede, moleque, lá na doçaria. Vai lá que tá ficando tarde. Esse pirulito daqui, pra ver como são as coisas. O Juquinha tava indo no caminho. E ele tava sonhando. De repente ele tava numa floresta negra. Aí tinha uma janela assim, tinha um pessoal fazendo uma serenata de amor. Que mais parecia uma opereta. Pra ganhar um beijo de moça. Que tinha na janela. Esperava o que tinha na janela. Sabe quem foi que apareceu na janela? Um olho de sogra desse tamanho. Era a mãe da mocinha. Com aquilo o Juquinha se assustou. Deu uma cocada numa árvore. Rapaz, ele quase quebra o queixo. É. Aí ele respirou fundo. Deu um suspiro. Trufa. Não tinha acontecido nada. Aí, mas como se fosse bis. Ele ainda pisou na casca de uma bananinha. Aquele dia tava bem esquisito esse sonho dele, viu? Mas ele é muito traquinas, esse menino. Aí ele continuou andando sem parar. E passa tempo, passa tempo. Seu estômago já estava sequilhos. Suas pernas já estavam tortinhas. Até que ele conseguiu chegar na doçaria. Chegou lá e já foi logo pedindo pro dono da doçaria. Eu quero um soufflé. Eu quero um amendo creme. Eu quero um doce de batata doce. Eu quero uma paçoca. Pedi um monte de doce, gente. O dono da doçaria ficou até assustado. Falou, como é que você vai pagar tudo isso? Não, brigadeiro vai pagar. Então tá bom. Enquanto o homem foi pegar os doces pra ele. Ele se encostou na parede. E ele não viu. Tinha uma tomada. E ele... Tomou um choquito. Ele nunca tinha tido aquela sensação. Aí depois de atendido. O dono da doçaria, o Moussior. Francês, né? Falou pra ele. Bono. Agora, Juquinha, tá aqui seus doces. Pode ir, menino. Mas antes, faz um favor pra mim. Passa no cural. Solta o biju e o quindim. São os bois lá da fazenda dele. Aí o Juquinha falou. Pode deixar. Eu vou soltar. Fica tranquilo. Aí falou. Nossa, esse menino, ele é muito bonzinho. Ele tem talento. Ele é um docinho. E a moral da história é que rapadura é doce. Mas não é mole não, viu? Espero que você tenha gostado. Já deixa aí o seu curtir. Se inscreva no canal do Palácio Tchutchuco. Sempre teremos vídeos divertidos. Vídeos inteligentes. Vídeos bacanas pra você. Legal? Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.